Tão cedo que é, eu com esse fogo todo no... Oi, pros Anis, tudo bom com vocês? Então, vídeo de hoje, como vocês bem sabem, se vocês acompanham meu canal, se vocês são inscritos aqui, se vocês me amam de verdade... Fiquei pesada. Vocês sabem que o meu irmão, o garoto suíno, foi reprovado esse ano. Não aconteceu nada, até agora não aconteceu nada. Se fosse eu reprovada, gente... Olha, quando eu fazia alguma coisa de errado, minha mãe tirava até as misturas da comida. Comia arroz e feijão puro pra aprender. Ai, eu acho que eu vou tirar esse óculos, gente, porque tá refletindo muito. Com a reprovação do meu irmão, eu meio que, sabe, revivi alguns traumas da época de escola. Porque eu realmente acho que eu tenho algum trauma. Porque eu vivia mais tempo na escola do que em casa. E eu não consigo lembrar nada de época de escola pra vir contar nesse canal. Como é que explica isso? Trauma. Só pode ser trauma. Gente, eu sou tão traumatizada que tem uma escola que meu irmão estuda. É essa que meu irmão estuda hoje. Que ela dá medalha pros três que tirarem a maior nota no bimestre. Então, assim, quatro bimestres, quatro vezes que eles dão medalha. Nunca ganhei. Se eu dei minha infância todo dia nessa merda, nunca ganhei. Eu sou traumatizada, véi. Sou traumatizada. Eu sou traumatizada, eu sou bem burrinha, né? Tem essas duas opções. Opa! Só ganhar... Opa! Só ganhava as medalhas as três mesmas pessoas sempre. Que eram o Michael, a Bianca e o Bruno. Sempre ganhavam eles. Insuportáveis. Falo com o Bianca até hoje. Mas antes de vir aqui contar a história do dia que eu fui quase reprovada, que na verdade foi pior do que reprovação. Porque foi o último ano do ensino médio. Então, tipo assim, eu literalmente não ia me formar. Eu acho que é pior do que você reprovar. Porque você reprovou ali? Ok, mas você tá no último ano. O último ano, assim, acabou, hein? Vou me ver livre de tudo isso. Aí você não tá livre. Tipo, não. Você não vai. Entendeu? É péssimo. Mas antes de eu contar essa história aqui pra vocês, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, entendeu? Se inscreve lá pra você não esquecer. Porque aqui tem vários vídeos legais. Eu tô adorando a interação de vocês lá no Instagram. Porque aqui não tem comentários. Só não me perguntar. Por que não tem comentários nos seus vídeos? Não sei, gente. É coisa do YouTube. O YouTube bloqueou os comentários de canais que ele acha infantil. Agora, onde que ele acha que o meu canal é infantil? Eu não sei. Mas eu já tentei de todas as formas possíveis. E nada. Mas enfim, tô adorando a interação de vocês lá no meu Instagram. Já me segue lá. Vai ser o primeiro link da descrição aqui. Pra gente bater logo uns 300 mil. Ah, já deixa o seu like. Porque o like é importante. E todo mundo esquece. E não pode esquecer, gente. Não pode esquecer. Como era que vocês querem do like? Gente, nem minha mãe sabe dessa história. Ninguém sabe. Eu acho que eu não contei pra ninguém. Eu literalmente acho que eu não contei pra ninguém essa história. Bom, eu nunca fui a melhor pessoa quando o assunto é escola. Porque pra você ser a melhor é que é esforço. E esforço não combina com preguiça. E se tem uma coisa que eu combino muito, é com a minha preguiça. Eu literalmente aceitei que eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu aceito isso pra mim. Eu carrego bem. Sério, vocês podem olhar pra mim e falar assim. Tatiana, você pode ganhar milhões se você se esforçar um pouquinho mais. Eu vou olhar pra sua cara e vou falar. Ok. Mas no meio desse me esforçar um pouquinho mais, tá incluída a minha sonequinha depois do almoço? Hã? Porque, gente, de nada vai adiantar eu ter milhões de bolso. Se eu não vou poder dormir depois do almoço. Uma mulher tem que ter, sim, as suas prioridades. E vocês que me assistem aqui já sabem que eu sou, assim, preguiçosa, dorminhoca. Mas eu sempre fui assim. Não é de hoje. Eu, tipo assim, desde sempre eu fui assim. Então eu já aceito, entendeu? E digamos que a carga horária que tinha na escola não combinava com os sonos que eu precisava colocar em dia. Eu posso dizer assim nos termos técnicos. Galera, eu estudava de sete da manhã até seis da noite. Sem o direito de sair da escola. Lá era assim. Ah, mas minha mãe morreu. Você é legista? Não, né? Então você só vai sair da escola quando você for um. E quando eu não estudava de manhã e à tarde. Eu, tipo assim, fazia estágio de manhã e estudava à tarde. Ou estudava de manhã e fazia estágio à tarde. Então digamos, galera, que não foi um período fácil na minha vida. Não foi, não. Quando o colégio não entrava de greve e a gente tinha aula aos sábados. Exatamente, galera. A gente tinha aula aos sábados. E minha vida está tão merda hoje que eu consigo sentir saudades dessa época. Algo errado não está certo. Eu dizia o pensador contemporâneo. Daqui pra frente é só pra trás. Aí você deve estar pensando, mas quando o colégio está em greve, vocês ficavam em casa, né? Aí que você se engana. A gente ia pra escola pra protestar. Agora você vê o mando de menininha de saia fazendo panelada, fazendo protesto na rua e lutando pelos seus direitos. Ah, era lindo. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Vocês perceberam que eu falo, falo, falo e acabo não falando nada. Sim, eu tenho um déficit de atenção seríssimo. Menina Tatiana demorou tanto pra aprender a ler. Coitada. Era só pior e burrice. Sim, gente. Eu estudava num colégio de formações de professores. E tinha uma matéria chamada Práticas Pedagógicas, que eu tinha com a professora Regina. Acho que eu nunca vou esquecer o nome dessa professora e vocês vão entender o porquê. E tipo assim, lá você poderia ficar em independência de até três matérias. Menos em práticas. Porque a prática pedagógica te ensinava como ser professor. Então se você não passou na matéria que é pra ser professor, numa escola pra ser professor, tipo assim, é, faz sentido, sabe? Então ela era a única matéria que te reprovava sozinha. Se você ficou em práticas, reprovado. Pra vocês terem uma noção de como essa matéria era importante, no primeiro dia de aula a professora pegou o número de todos os alunos, porque a gente ia precisar ter contato até mesmo fora da sala de aula. Pois é, né? Daí um dia que eu nunca vou esquecer na minha vida. Por quê? A professora pediu pra pessoa que tava sentada do seu lado falar sobre você. E foi aí que deu merda. E quem tava sentada do meu lado era a minha amiga Vanessa. Aí eu fui e falei primeiro, olha o que eu falei. Eu falei assim, a Vanessa, ela é muito legal, ela é esforçada, eu gosto muito dela. Olha o que a Vanessa falou de mim. A Tati, ela é muito engraçada, só que vai ter uma época do ano que ela simplesmente não vai vir mais pra escola porque ela vai estar dormindo. Ela falou isso. Ela me falou isso na frente da professora, gente. Primeiro dia de aula, a aula começa a me dar um suador, gente. De ódio que eu fui da Vanessa. Gente, vocês não tem noção do que a Vanessa fez comigo. A professora olhou e falou assim, ah é? Então eu vou até anotar aqui o número dela pra eu prestar mais atenção. Olha mais a minha vontade era de levantar, tacar minha mão dentro da cara da Vanessa. Falar assim, ó, retiro tudo que eu disse. Isso daí é uma cobra, isso aqui é uma falsa. Já que a senhora circula o meu número aí, mas tá gente conversa que eu vou te contar umas coisinhas sobre ela, assim. Primeira traição da minha vida não foi nem com o meu ex, foi com o Vanessa. Assim, falar que ela mentiu, ela não mentiu. Porque chegava setembro, eu já tava de saco cheio daquele lugar. Falava assim, não vou, não quero mais. Aí eu só voltava na escola pra fazer prova. Ou quando alguém falava assim, ah amanhã vai ter trabalho. Aí eu aparecia. Mas tirando isso. Gente, as férias do meio do ano passam muito rápido. Parece que é uma semaninha de férias. Eu assistia fitness e férbio, eu me iludia. Eu pensava, são três meses de férias, que passo depressa, curtir é prioridade. Vocês podem até perguntar, mas como você nunca repetiu? Então, aí que tá, porque quando eu quero aprender, eu aprendo. Olha que loucura. Ah, que loucura, ó. Com a pressão bem colocada num lugar certo, não funciona, né? Por exemplo, até hoje eu sei que temperatura é a medida de agitação de átomos ou moléculas de um corpo ou meio. Agora eu te pergunto, pra que eu sei disso? Ah, não, não, pra quê? Pra que eu sei disso? Gente, eu só usei isso uma vez na minha vida. Quando eu fiz um curso, depois que acabou a escola, aí o professor perguntou o que era a temperatura. E eu era a única na sala que sabia. Depois disso, todo mundo ficou me tirando de inteligente, me perguntando as coisas. Eu falava, gente, não vem me perguntar nada, não odeio física. É por isso que eu sei, pra não precisar repetir nesta merda. Enfim, voltando a falar da professora que circulou meu número lá, que falou assim, ah, eu vou ficar de olho nela. Digamos que ela cumpre sim com a palavra dela, porque ela ficou em cima de mim, gente, de um jeito, que a minha vontade, assim, de socar a cara da Vanessa só aumentava, sabe? Gente, pra vocês terem uma noção, a nossa professora me ligava tanto, tanto, que eu salvei o contato dela como não atender. Teve um episódio que eu resolvi matar a aula dela pra ficar em casa dormindo. Falei assim, ah, quer saber? Não vou. Passou o primeiro tempo, ela começou a me ligar. Aí apareceu lá, não atender. E eu também cumpro com a minha palavra. Tava ali, não atender, eu não atendi. Poucos minutos depois, minha avó entra no quarto e fala assim, sua professora Regina tá ligando pro telefone convencional e tá falando que você está matando a aula dela. Olha, meus amigos, ali eu vi que ela não tava pra brincadeira, não. Poucas vezes eu vi uma mulher com tanta coragem na vida, juro. Juro, gente, foi isso o ano inteiro, até o dia da reunião dos professores que tem, né, todo final do ano, pra ver quem passou e quem não passou. E nessa altura eu já tava tranquila, de férias, formada, na minha cabeça assim, ó, trabalho cumprido, hein. Sabe quando a gente vai na academia, eu falo assim, de hoje tá pago? Então, do ano tá pago, hein. Até que no dia da reunião, ela me ligou. Quando o telefone tocou e eu vi lá não atender, juro por tudo que é mais sagrado, que me arrupiou os cabelos, mas... Olha! Pra vocês terem uma noção, eu sou traumatizada até hoje, meu telefone rejeita a chamada. Eu nunca mais, nunca mais quis falar com ninguém, nunca mais deixei ninguém me ligar. Eu falei assim, nunca mais. Aí ela me ligou e falou a seguinte frase, Tatiana, eu nem podia tá te ligando pra contar isso, porque eu acabei de sair da reunião de professores, mas você ficou em HFE e você não vai poder pegar o seu diploma porque você tá de dependência nessa matéria. Então você vem aqui na escola, só não fala que eu te contei, mas vem aqui na escola resolver isso. Quem sabe quando você fica sem reação? Eu fiquei sem reação, mas não era porque eu fiquei em HFE, mas é porque eu nunca tive aula de HFE na minha vida. Eu queria me reprovar numa matéria que eu nunca tive aula. Eu fiquei pensando, como é que eu vou chegar na escola e falar que eu sei disso, sem botar o nome dessa professora no meio. Ah não, sabe o que que é? Eu tive uma revelação enquanto eu dormia. Eu sonhei que eu ficava de dependência HFE. Cadê essa merda desse professor? Então gente, o vídeo de hoje foi esse. No final das contas, tudo se resolveu, porque eu realmente fiz isso. Falei assim, como é que eu sei não interessa? Eu só sei que eu sei. Entendeu? Também não é dedurar a professora que foi fechamento comigo o ano inteiro. Minha azul crinou, meu juízo, me deixou traumatizada. Eu gosto dela pra caramba. Mas é incrível como professores marcam a sua vida, né? Até hoje eu sou apaixonada por ela. Eu encontro ela em Nova Iguaçu, abraço, beijo e falo assim, professor, você é melhor. Melhor professor que eu tive na minha vida. As contas, eu não fiquei reprovada, eu não fiquei em nada, porque eu realmente passei direto, porque eu sou muito esperta. Diferente do meu irmão. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Me conta lá no meu Instagram. Se você estuda, se você passou, se você faz faculdade, se você tá bem, se você tá mal, se você quer chorar, se você quer sorrir, conta lá no meu Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou tentar lembrar mais coisas da escola pra contar aqui, entendeu? Um beijo, até o próximo vídeo e... É nóis! Ah, e se inscreve aqui no canal, hein? E aí